Tudo bem? Esse aqui é o meu quintal, vou mostrar pra vocês aqui uma outra parte nesse vídeo do meu quintal. Olha só, vou mostrar as flores, meu cantinho aqui, das miniaturas também, mas esse cresceu bastante. Desculpem o fundo, porque não tá bem ajeitado, mas depois eu vou arrumar. Essa aqui, ela tá bem bonita aqui também, né? Nessa latinha. Olha só, já mostrei essas plantas aqui pra vocês em outro vídeo. Quem já já viu aí, vai lembrar. Olha só, aqui eu vou mostrar pra vocês, meus queridos, não sei se vocês conhecem os meus chás. Aqui, eu conheço ele por chazinho, não sei se alguém tem outro nome, mas é maravilhoso pra dor de barriga, não é muito bom o gosto, né? É bem amargo, mas é só tomar, já melhora. Aqui temos também, esse aqui, é, sofre do rim quem quer, certo? Esse é o nome dessa planta. Ela também dá uma florzinha aqui, ó, que é muito bonitinha, né? Ela enfeita bastante aqui o meu quintal. Então, é isso. Essa plantinha se chama sofre do rim quem quer. Cresceu muito, eu não sabia que ela crescia tanto. Eu peguei ela, né? Uma amiga me deu, porque minha filha estava com problema de rins, aí ela me deu um galhinho e eu plantei aqui. Desculpe aqui o sol, vou virar pra cá. Eu plantei ela aqui e ela cresceu bastante. Quem tiver essa planta aqui, ó, olha só as, deixa eu mostrar aqui um pouquinho assim, olha aqui as folhas, pra quem conhece, quem conhece essa planta, não jogue fora, plante. Ela é muito boa, boa. Justamente pra quem tem problemas de rins, tá certo? E é isso. Meu poço, vou mostrar. Ah, meus queridos, vou mostrar aqui também que eu andei inventando esses dias. Aqui é meu gatinho de pedra que eu printei. Olha só como tá bonitinho. Aqui é o xodó do meu netinho, né? Ele ama muito essas essas pedrinhas, essas pedrinhas que eu fiz. Aqui é um caracol. Eu tentei aproveitar, né? A, 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 as pedras. Vou mostrar aqui também. Só um pouquinho. As outras que eu fiz, olha só. Só um pouquinho. Aqui é o meu panda. Essa aqui, meu neto ama essa aqui, porque ela é bem, ela é bem engraçadinha. Essa pedra, tudo é de pedra, viu? Que eu pintei. Eu peguei as pedrinhas no rio, né? Tô querendo ir lá pra pegar mais. Olha só. A minha joaninha e o meu sapinho. Olha só. Tá vendo? Quem tem aí, ó, a oportunidade de ter umas pedrinhas assim, não jogue fora. Aproveite, meus queridos. Aproveite que enfeita bastante o quintal, tá certo? Tudo a gente aproveita. Hoje meu esposo diz assim que já tá me chamando de lixeira, né? Que tudo que eu vejo, eu pego e transformo, tá certo? Que é meu coelhinho, que tá enfeitando aqui também o meu quintal. E é isso. Então, vou ficando por aqui mais uma vez. Deus abençoe vocês e que vocês possam estar compartilhando também esse vídeo e se inscrevendo, tá bom? Um beijo pra cada uma de vocês e até mais. Logo, logo estarei aqui mais uma vez justamente pra mostrar o meu outro lado, o outro lado do meu jardim, tá bom? Tchau!